Antes de eles se retirarem, Juninho e Pitoruna, Demetrio Zulu, minha parceira de navegação, Bianca Eudoi. Aplausos Estar sozinha é sempre um momento difícil, mas um difícil bom, um difícil profundo e denso e que sempre me faz lembrar que como é doce e doloroso e lindo ser mulher e como essa viagem sozinha em alto mar também é muito importante e muito precisa. Porque navegar é preciso, né? Aplausos Aplausos O meu amor é um beijo Que a despedida do teu É o arremesso profundo Da alma dentro do preto É uma farta no teito Que flamore nunca doeu Eu errei mais do que é certo Gravei punhais Não me importei Eu sei Que o amor não é sorte Espero que o acanto Não traga o seu Eu sei Eu sei Eu sei Quanto ao fim Amar é um negócio Muito difícil Assim como Assim como lidar com Com as tempestades Com as ondas Com o enjugo que dá Cuidar com o amor E o coração da gente E o coração de mulher Também é muito difícil E a única coisa que me faz Conseguir Seguir Navegando É Cantar Sobre isso Amém 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 O dia todo, toda hora, é hora de te ver passar Pela janela do meu corpo, o corredor iluminado A porta aberta o teu silêncio, dói de novo acomodar O amor sozinha Ficou na ponta de mim Esperando a embarcação Quem no dia, no noite vem Duma e vejo teu sinal Ficar pela mão Ficar pelo chão Que o amor pode nos dar Nesse vão que a vida fria insiste na vida O dia todo, toda hora, você vai pra não voltar Pela janela do teu corpo, posso ver um nar Uma parede tão brilhante, só você sabe enxergar O amor avança O amor avança O amor avança A noite da canção Sempre me foi muito importante Essas canções passadas que eu acabei de cantar Falam sobre um certo momento Em que eu pude me despirar em público Porque eu já não fizesse isso antes Estou aqui de novo Me despindo Proposito ao momento Navegando Navegando Em outro mar Também É Vou cantar mais uma canção Sobre esse momento Tenso De nudez Mas não se esqueçam Que é uma nudez Espiritual, tá? Por favor Queria dedicar essa canção A Luiz de Lá Que é o dono dessa canção Se tivemos tudo Que o destino pôde dar Construindo o nosso amor Para a gente se entregar Para o dia nunca mais morrer Para o fogo incidiar Sabemos que o tempo Passa bem depressa por aqui Mas pode não passar por lá Onde a gente achou de ser feliz Pois sem você Minha flor Quem vai sofrer? Quem vai chorar? Quem vai partir Para nunca mais voltar? Quem vai morrer de amor? Só é Se tivermos tudo Que o destino pôde dar Construindo o nosso amor Para a gente se entregar Para o dia nunca mais morrer Para o fogo incidiar Sabemos que o tempo Passa bem depressa por aqui Mas pode não passar por lá Onde a gente achou de ser feliz Pois sem você Pois sem você Me amou Quem vai sofrer? Quem vai chorar? Quem vai partir Para nunca mais voltar? Quem vai morrer de amor? Sou eu 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 Amém. Amém.